Manoel Messias, artista da Chororó Musical, vamos aplaudir? Tem um videoclipe hoje, lançamento, é isso? Ó, vocês viram quantos videoclipes de lançamento que nós fizemos hoje no programa? Que bom, né? Então, quando a gente faz lançamento, a gente deseja o quê? Energia, todo mundo levantando a mão, desejando sorte, porque tudo que a gente deseja de bom para o outro, a gente recebe em dobro, não é verdade? Vamos cantar bonito? Agora, agora. Agora, então vamos lá, sucesso! Manoel Messias Videoclipe tá lindo! Hoje eu vou pedir pra Deus, pra tirar do meu peito essa paixão que está acabando comigo. Hoje eu vou pedir pra Deus, trazer de volta todo o amor que eu te dei, eu não fui correspondido. Hoje eu vou me decidir, mostrando pra você que não se brinca com o sentimento. Dessa vez agora vai ser pra valer, eu sei que eu te amo, mas vou te esquecer, quer ficar do meu lado vai ser como amiga. Não adianta, é melhor sofrer e ficar sozinho, Como vai cruzar o meu caminho, e eu te abarro da minha memória. Não adianta, saber que eu te amo e viver assim, gostar de alguém que não gosta de mim, segue a tua vida, eu tô caído fora. Hoje eu vou pedir pra Deus, atirar do meu peito essa paixão que está acabando comigo. Hoje eu vou pedir pra Deus, trazer de volta todo o amor que eu te dei, eu não fui correspondido. Hoje eu vou me decidir, mostrando pra você que não se brinca com o sentimento. Hoje eu vou me decidir, não adianta, saber que eu te amo e viver assim, gostar de alguém que não gosta de mim, segue a tua vida, eu tô caído fora. Não adianta, é melhor sofrer e ficar sozinho, logo vai cruzar o meu caminho, e eu te abarro da minha memória. Não adianta, é melhor sofrer e ficar sozinho, não adianta, saber que eu te amo e viver assim, gostar de alguém que não gosta de mim, segue a tua vida, eu tô caído fora. E eu tô caído fora. Valeu, gente! Olha, que bonito que tá esse videoclipe, hein? Sucesso demais, tá muito bonito. Parabéns. Foi o Leandro que fez também? É, o culpado disso é o Zé e o Leandro lá. O Leandro também, parabéns, hein, Leandro? Tá muito bonito, tá muito lindo mesmo. E também a Chororó e marcando, marcando muito sucesso mesmo, né? Amor, quer mandar um recadinho pra alguém? Eu trouxe um panetone aí pra gente. Trouxe? Opa! Peraí que a Fabi já tá ali. Olha que chique. Tô, Fabi, meu celular aqui, ó. Vamos lá. Aliás, é um chocotone. Ô, meu pai, isso é bom demais, vou levar pra casa. Panetone, chocotone, vinho, amarula, coisa boa. Então, você escolhe. Vamos ver quem que tá mais feliz? Enquanto eles não ficarem animados, a gente não dá presente, não. Deixa eu ver aqui, ó. Ou lá. Rapaz, eu vou deixar essa bomba pra você. Escolhe lá, Dom. Você, não, você escolhe. Você é sensacional nisso aí. Eu escolho? Ai, meu Deus. Deixa eu ver lá no fundo se tem alguém que não ganhou nada. Quem é que tá pulando ali? Mas ele, você já ganhou. Você já ganhou presente hoje. Pode. Rapaz, a galera aqui, essa moça de preto ali, nossa, animada demais ela. Ó, então, pode entregar. Por melhor ainda, porque senão vocês não deixam a batata quente na minha mão. É pra moça de preto? É, pra moça de preto. A moça de preto ali, ó. Ela, é. Tá bom? Amor, telefone de show. Cidinha, o telefone meu é, me encontra pela Chororó, mas eu vou passar o meu também. É 913-0909-48. Então, é só conferir, levar. Parabéns pelo videoclipe, viu? Ô, Cidinha, obrigado. Um elogio seu pra mim, é muita gratificação. E a gente vai divulgar mais esse videoclipe, tá bom? Obrigada, Cidinha. Quero todo mundo nas redes sociais aí, ó, ajudando o menino. Você não ganhou nenhum presente? o Cidinha? 709x5. A gente... o Cidinha?